Essa novinha safada vem fazendo movimento Vem sentando devagar e mostrando seu talento A trevida poderosa vai fazendo quem mandar Vem descendo, vem quicando, rebolando sem parar Essa novinha safada vem fazendo movimento Vem sentando devagar e mostrando seu talento A trevida poderosa vai fazer quem mandar Vai descendo, vai quicando, rebolando sem parar Olha o queita, vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando, vai quicando Vai quicando, vai quicando, rebolando sem parar Com o secante e gostoso eu sei que tu vai adorar Desce, desce, sobe, sobe, tô ponta pra instigar Não para, não para, não para, não para, não para, não para Vai descendo, vai quicando, rebolando sem parar Vai descendo, vai quicando, rebolando sem parar Com o secante e gostoso eu sei que tu vai adorar Desce, desce, sobe, sobe, tô ponta pra instigar Não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para Essa novinha safada vem fazendo movimento Vem sentando devagar e mostrando seu talento A trevida poderosa vai fazer quem mandar Vem descendo, vem quicando, rebolando sem parar Essa nova vinha só para, vem fazendo movimento Vem sentando devagar, vem mostrando seu talento A ser vida poderosa vai fazer o que eu mandar Vem descendo, vem quicando, rebolando sem parar Ai meu amor, vem para, eu estou me preparando Eu estou me amando, eu desliza Vem descendo, quicando, rebolando sem parar Complicante, bem gostoso, eu sei que tô vai adorar Desce, desce, sobe, sobe, tô pronta pra instigar Não para, não para, não para, não para, não para, não para Hoje eu vou tentar, quero ver o que eu vou cantar Noito pra quando eu desliza Vem descendo, quicando, rebolando sem parar Complicante, bem gostoso, eu sei que tô vai adorar Desce, desce, sobe, sobe, tô pronta pra instigar Não para, não para, não para, não para, não para, não para Sou crescente Agora caiu da mídia R&D gravações Senta com amor, porque eu sei amor a todo cedo Então senta, então senta, senta Senta com amor, porque eu sei amor a todo cedo Então senta, senta, senta Senta com amor, porque eu sei amor a todo cedo Então senta, senta Senta com amor, porque eu sei amor a todo cedo Então senta, senta, senta Senta, me empatar, vai mexendo sem parar É bola, buscou, não assim Senta, me empatar, vai mexendo sem parar É bola, buscou, não assim R&D gravações O céu no serviço, o morel de São Paulo Ela senta, faz cara de mal e já sabe da conduta Ela senta, faz cara de mal e já sabe da conduta Então senta, faz a posição, naquele pique na coreografia Então senta, faz a posição, naquele pique na coreografia Senta com amor, porque eu sei amor a todo cedo Então senta, então senta, então senta Senta com amor, porque eu sei amor a todo cedo Então senta, senta, senta Senta, me empatar, vai mexendo sem parar É bola, buscou, não assim Senta, me empatar, vai mexendo sem parar É bola, buscou, não assim Chama Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria diversão Volta, mozão, que eu tô viciado Na toque cada no teu rebolado Que amorzinho safado Tem um chá de cama bem dado Volta na minha casa eu vou te dar um chá deitado Volta na minha casa eu vou te dar um chá deitado Toma, toma, vá pro papo Dentro do teu quarto, toma, toma, vá pro papo Dentro do meu quarto, toma, toma, vá pro papo Toma, rebolado, toma, toma, vá pro papo Que ligada de novo, toma, toma, vá pro papo Toma aí pro lado, toma, 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 toma Volta na minha casa eu vou te dar um chá deitado Volta na minha casa eu vou te dar um chá deitado Toma, toma, dá-cubaco Dentro do seu quarto Toma, toma, dá-cubaco Dentro do meu ponto Toma, toma, dá-cubaco Toma, rebolado Toma, toma, dá-cubaco Se ligado é tão ruim Toma, toma, dá-cubaco Toma, embolagem Toma, toma, toma Toma, dentro do seu quarto Toma, 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 toma LC Divulgações Tranquita Mídia J.C.D.S. C.A.U. C.D.S. E Moral São Paulo Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era amor Mas ela só queria curtição Volta, mozão, que eu tô viciado Na toque cada no teu rebolado Que amorzinho safado Dê um chá de cama bem dado Pronta na minha casa eu vou te dar um chá bem dado Pronta na minha casa eu vou te dar um chá bem dado Toma, toma, dá-cubaco Dentro do seu quarto Toma, toma, dá-cubaco Dentro do meu quarto Toma, toma, dá-cubaco Toma, rebolado Toma, toma, dá-cubaco Se ligado é tão ruim Toma, toma, dá-cubaco Toma, aí pro lado Toma, 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 toma Pronta na minha casa eu vou te dar um chá bem dado Pronta na minha casa eu vou te dar um chá bem dado Toma, toma, dá-cubaco Dentro do seu quarto Toma, toma, dá-cubaco Dentro do meu quarto Toma, toma, vai pro balde, toma, toma, vai pro balde Me ligado, hein? Toma, toma, vai pro balde, toma, toma, toma Toma, 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 toma Essa é sucesso, bebê Porra, becate Voltando a roubador de chão E se teu exameu valor Te prometo eu faço amor Calma que eu tô aqui pra te fazer gostoso Se você para eu vou fazer Tudo que ele não fez Se eu para eu vou fazer Tudo que ele não fez Se teu exameu valor Te prometo eu faço amor Calma que eu tô aqui pra te fazer gostoso Se eu para eu vou fazer Tudo que ele não fez Se eu para eu vou fazer Tudo que ele não fez Eu não faz assim que você vai me fazer Senta, 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 vai Senta, senta, vai Eu não faz assim que você vai me fazer Desce gostosinho, fica devagarinho Na bola e desce, vai Só me gostosinho, fica devagarinho É bola e desce, vai R.N. gravações Bora, filho, sou Meu empresário O céu, você desce, o Morel de São Paulo E se teu exameu valor Te prometo eu faço amor Calma que eu tô aqui pra te fazer gostoso Se você para eu vou fazer Tudo que ele não fez Se eu para eu vou fazer Tudo que ele não fez Se teu exameu valor Te prometo eu faço amor Calma que eu tô aqui pra te fazer gostoso Se você para eu vou fazer O que ele não fez Eu não faz assim que você vai me fazer Senta, 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 vai Senta, 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 vai Eu não faz assim que você vai me fazer Desce gostosinho, fica devagarinho É bola e desce pro pai Só me gostosinho Que cara devagarinho É bola e desce pro pai Não quero mais namorar Tá chegando o carnaval Igual fiz com a minha ex Vou fazer com a atual Ela vai ganhar o tchau Como presente de Natal É sarra, sarradinha Namorar não pode Sarra, sarradinha Namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Agora é sarra, sarradinha Namorar não pode Sarra, sarradinha Namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Não quero mais namorar Tá chegando o carnaval Tá chegando o carnaval Igual fiz com a minha ex Vou fazer com a minha ex Vou fazer com a minha ex Vou fazer com a minha ex Ela vai ganhar o tchau Nosso sentimento é só um grupo de pagode Vai bebê Jota divulgações Abre o A-C-10 Pira-C-10 Bora no U-A-U-TRA-C-10 Tamo junto A U-I-V-A-C-10 Abre o A-C-10 Abre o A-C-10 Abre o A-C-10 Abre o A-C-10 Já no clube onde acontecia a festa Ela me chamou no canto Disse vem pro camarote Vê se pode Vê se pode Essa gatinha tá ragando Esse mano camarote Vê se pode Vê se pode Essa gatinha tá ragando Esse mano camarote Vê se pode Vê se pode Essa gatinha tá ragando Esse mano camarote Vê se pode Vê se pode Essa gatinha tá ragando Esse mano camarote Ei, pare, não O céu me cedece O Morel de São Paulo Ela me falou Que é reino e bebida Que é bala, que é pica Da brilha, da brilha Eu falei bebê Então toma uma balinha Que hoje tem 17 Tá cheio de tabinha Ela me falou Que é reino e bebida Que é bala, da brilha, da brilha Eu falei bebê Então toma uma balinha Que hoje tem 17 Tá cheio de tabinha Já no clube onde acontecia a festa Ela me chamou no canto Disse vem pro camarote Vê se pode Vê se pode Essa gatinha tá ragando Em cima do camarote Vê se pode Vê se pode Essa gatinha tá ragando Em cima do camarote Vê se pode Vê se pode Essa gatinha tá ragando Em cima do camarote Vê se pode Vê se pode Essa gatinha tá ragando Em cima do camarote É o Blackout, bebê É o Blackout, bebê Outra vez eu tô aqui, com o mesmo objetivo Esqueci ela antes de sacar o rio Mas a cada dose que desce, sobe a vontade de ligar Vou empurrar o culo na mente, pra essa vontade passar Fui beber pra te esquecer, bebi até cair Caí, caí em cima da sua cama, em cima do seu corpo Toda vez que eu bebo, bebo pra cair de novo Em cima da sua cama, em cima do seu corpo Toda vez que eu bebo, bebo pra cair de novo Outra vez eu tô aqui, com o mesmo objetivo Esqueci ela antes de sacar o rio Mas a cada dose que desce, sobe a vontade de ligar Vou empurrar o culo na mente, pra essa vontade passar Fui beber pra te esquecer, bebi até cair Caí, caí em cima da sua cama, em cima do seu corpo Toda vez que eu bebo, bebo pra cair de novo Fui beber pra te esquecer, bebi até cair Caí, caí em cima da sua cama, em cima do seu corpo Toda vez que eu bebo, bebo pra cair de novo Em cima da sua cama, em cima do seu corpo Toda vez que eu bebo, bebo pra cair de novo R&N Gravações Barrearei pro seu menino Tamo junto Hard CD Música 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 Me ligou de madrugada Disse que tá com saudade A essa hora é covardia, é sacanagem Sabe que eu não existo Corro pra ficar contigo Meu canto fraga, é só a vozinha no ouvido Ai bebê, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Chama! Ai bebê, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora, nem lugar É na cama, é no chão ou no sofá Quando quiser me usar Me chama que eu vou te amar Me ligou de madrugada Disse que tá com saudade A essa hora é covardia, é sacanagem Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Meu canto fraga, é só a vozinha no ouvido Vai bebê, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Chama! Vai bebê, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora, nem lugar É na cama, é no chão ou no sofá Quando quiser me usar Me chama que eu vou te amar Eu peguei minha maroca, engatei o meu rebote Selei o melhor cavalo que hoje o pai tá forte Pra de vaquejada eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom ele bota o gol no chão Eu peguei minha maroca, engatei o meu rebote Selei o melhor cavalo que hoje o pai tá forte Pra de vaquejada eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom ele bota o gol no chão O vaqueiro quando é bom ele bota o gol no chão Se queimar o carro zero o gol é vacilão O vaqueiro quando é bom ele bota o gol no chão Se queimar o carro zero o gol vacilão Bora Daniel, paredão, chapoli, tamo junto papai Um céu, um cedês, um moral de São Paulo Eu peguei minha maroca, engatei o meu rebote Selei o melhor cavalo e hoje o pai tá forte Pra de vaquejada eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom ele bota o gol no chão Eu peguei minha maroca, engatei meu rebote Selei o melhor cavalo e hoje o pai tá forte Vai de vaquejada eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom ele bota o gol no chão O vaqueiro quando é bom bota o gol no chão Se queimar o carro zero o gol vacilão O vaqueiro quando é bom bota o gol no chão Se queimar o carro zero o gol vacilão O vaqueiro quando é bom bota o gol no chão Se queimar o carro zero o gol vacilão O vaqueiro quando é bom bota o gol no chão Se queimar o carro zero o gol vacilão O vaqueiro quando é bom bota o gol no chão Se queimar o carro zero o gol no chão Eu gosto quando ela mistura amor e putaria Dizem eu te amo com cara de bebezinha E vem sentando com jeitinho de bandida Me alucina Como é que não chona Ela vem jogando a pouco me engrandona Coração de gelo derreteu quando o clima esquentou Negar que calor, aí o pai me ouço É que ela é toda santinha, princesa, carinha de bebezinha Mas quando senta, senta concentrada no macete Senta, senta concentrada no macete Eu gosto quando ela mistura amor e putaria Dizem eu te amo com cara de bebezinha E vem sentando com jeitinho de bandida Me alucina Como é que não chona Ela vem jogando a pouco me engrandona Coração de gelo derreteu quando o clima esquentou Negar que calor, aí o pai me ouço Ela é toda santinha, princesa, carinha de bebezinha Mas quando senta, senta concentrada no macete Senta, senta concentrada no macete Ela é toda santinha, princesa, carinha de bebezinha Mas quando senta, senta concentrada no macete Senta, senta concentrada no macete Alvorada, serviço de materiais Bora, filho do som Meu empresário Ei, bebê, me diz onde cê tá Que eu vou aí te ver Bateu saudade de você Bateu saudade de você Com a gente é sempre assim Eu te ligo, tu liga pra mim Impossível descrever O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo, depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo Depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Ei, bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí te ver Bateu saudade de você, bateu saudade de você Com a gente é sempre assim Eu te ligo, tu liga pra mim Impossível descrever o que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar a tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar a tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois tu galopa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando e só chamando a educada Você na rua, eu em casa, naquela sala A sala amada não é a meia Hoje a gente larga Que quer larga não passa A noite acordada na cama pelada A noite que é varada Esperando pra esfregava Que quer larga não passa A noite acordada na cama pelada A noite que é varada Esperando pra esfregava Aí vai ser assim Vai Tapa, 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 varada Tapa, 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 varada Na raba Machuca, machuca Uh! Eu disse tapa, 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 varada Tapa, 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 varada Na raba Machuca, machuca, machuca Humorel de São Paulo Pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Constituto, larga, fuga, não vale nada Tiritana, insacionada, entusada Você na rua, eu em casa, naquela sala Não chama nada, não é a ver Hoje a gente larga Que quer larga não passa, a noite acordada Na cama pelada, a noite que é varada Esperando pra espregar a raba Que quer larga não passa, a noite acordada Na cama pelada, a noite que é varada Esperando pra espregar a raba Aí vai ser assim, vai Tapa, 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 tapa varada Tapa, tapa, tapa varada na raba Machuca, machuca, vai beber Eu disse tapa, 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 tapa varada Tapa, tapa, tapa varada na raba Machuca, machuca E pra que, pra que, pra que, pra que Eu fui abrir o áudio dela no rolê Eu fui abrir o áudio dela no rolê Constituto, larga, fuga, não vale nada Tiritana, insacionada, entusada Você na rua, eu em casa Aquela cara, não era nada Não é meado Hoje a gente larga Suíte de barqueira é roça Passei duas horas só se foi em uma carroça Dinheiro eu não tenho muito Mas posso garantir que amor tem de sobra Sai logo dessa zona urbana Vem pra zona rural, vem morar comigo Eu tenho uma casa de taipa Um colchão de solteiro pra nós dois dormir juntinho Sai logo dessa zona urbana Vem pra zona rural, vem morar comigo Eu tenho uma casa de taipa Um colchão de solteiro pra nós dois dormir juntinho Vem agarradinho comigo, amor Vem agarradinho, amor Vem agarradinho comigo, amor Vem agarradinho, amor Suíte de barqueira é roça Passei duas horas só se foi em uma carroça Dinheiro eu não tenho muito Mas posso garantir que amor tem de sobra Sai logo dessa zona urbana Vem agarradinho, amor Vem agarradinho, amor Vem agarradinho, amor Meu empresário Agora não vou ter uma categoria Sra. Val심oura, rapaz Essa aqui é pra você, quero ver sentar pra mim Vai sentando devagar, rebolando gostosinho Vai sentando devagar, rebolando gostosinho Gostosa! Senta, 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 vai Senta, 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 vai Senta pro pai, senta pro pai, vai Vai, vai, senta, 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 vai Vai, senta, 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 vai Senta pro pai, senta pro pai, senta pro pai Vai, rebolando gostosinho O céu do Cedês, o Morel de São Paulo Essa aqui é pra você, quero ver sentar pra mim Essa aqui é pra você, quero ver sentar pra mim Vai sentando devagar, rebolando gostosinho Vai sentando devagar, rebolando gostosinho Gostosa! Senta, 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 vai Vai, senta, 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 vai Senta pro pai, senta pro pai Gostosa! Vai, vai E senta, 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 vai Senta, 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 vai Senta pro pai, senta pro pai Filho, eu sou meu empresário Amorados e serviços materiais Via Make Story É mais um do Jardim Ela olhou pra mim Eu olhei pra ela e eu disse assim Novinha, você é bela, leve ela pro carro Dentro da Maroc não demorou nada Nós tava no Plock Plock Ela olhou pra mim Eu olhei pra ela e eu disse assim Novinha, você é bela, leve ela pro carro Dentro da Maroc não demorou nada Nós tava no Plock Plock Só Plock 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 Só Plock 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 Dentro da Maroc Só Plock 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 Dentro da Maroc Só Plock, só Plock Só Plock, ela cova do anime Dentro da minha Maroc R.N. 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 Gravações É o Blackout Não demorou nada Nós tava no Plock 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 Só Plock Plock Só Plock Plock Dentro da Maroc Só Plock Plock 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 Dentro da Maroc Só Plock Só Plock Só Plock Só Plock Só Plock Ela cova do anime Dentro da minha Maroc Só Plock Só Plock Só Plock Ela cova do anime Dentro da minha Maroc Eu me apaixonei Pela mulher certa que gosta da putaria E gosta do que não presta A sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor Mas a minha só quer botar Eu tô sozada, minha voz sozada Que não vale nada Essa voz é sozada Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, Mota, 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 Mota É muito legal que não vai de nada Essa tarde é de você Volta, 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 que eu tô brincada Vota, 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 Volta, Volta, Vota, vai Bora, J, M Gravações, Rapun 영edes Anselmo Serretsso, Morel de São Paulo Eu me apaixonei pela mulher certa Que gosta da putaria, que gosta do que não presta A sociedade tá mal acostumada Tem mulher que quer amor, mas a minha só quer botar Eu vou pensar que é minha, você vai dar que não vale nada Tem mulher que quer amor, mas a minha só quer botar Bota, 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 bota Alô minha tomei de São Paulo, curtindo blackout aí Galera do Rio, de Brasília, tamo junto papá, é nóis Galera do Rio, papá, tamo junto Eu gosto da Checa, a Checa me berta A Checa me berta Paredinho, rota, é de mutações Novinha indecente que gosta do desmanteiro Não sei se tu é gostosa ou eu que já tô bebo Quando eu chego no piseiro, já procuro uma Checa Eu gosto da Checa, porque a Checa me liberta Eu vou ser preso toda vez com a machucação, a Checa Eu vou te doer até a cabeça que eu peço Eu vou te doer até a cabeça que eu peço Eu vou te doer até a cabeça que eu peço Eu vou ser preso toda vez com a machucação, a Checa Eu vou te doer até a cabeça que eu peço Eu vou te doer até a cabeça que eu peço Eu gosto da Checa, a Checa me berta 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 Vai! É o Blackout, meu bem! Paredinho, três cervejas! Bota, prate! Um céu do Cedris, um morel de São Paulo Novinha indecente que gosta do desmanteiro Não sei se tu é gostosa ou eu que já tô bebo Quando chego no piseiro já procuro uma Checa Eu gosto da Checa, a Checa me berta Eu vou ser preso toda vez com a machucação, a Checa Eu vou te doer até a cabeça que eu peço Eu gosto da Checa, a Checa me berta 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 Vai! Paredão, Marcos Traga! Paredão, Marcos Traga! Paredão e me Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, paqueira vai rolar Beijar um gatinho, tomar chope de lago Dançar coladinho, pancador bem animado E aí 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 E aí